Oi gente, vamos começar nossas receitas de alimentação natural. Hoje está aqui com nós o Tomás, que adora alimentação natural. A receita de hoje é farinha de cálcio, que é um complemento muito importante que faz parte da alimentação natural. O cálcio, como vocês já devem saber, ajuda muito para os ossos de dente, para manter bem a pele, para muitos outros benefícios, mas deve ser dado com cautela. A deficiência ou exceso de cálcio pode trazer problemas para a saúde muito importantes. Por isso, sempre é bom estar acompanhado por um médico veterinário nutricionista. Ao final do vídeo, eu vou deixar uma imagem com as quantidades de cálcio que deve comer seu filho pet, dependendo da quantidade de comida natural que ele come ao dia. Para fazer farinha de cálcio, vamos precisar de cascas de ovo, como vocês podem ver aqui. Eu vou dar uma dica muito importante que me funciona muito bem. Quando você for abrir um ovo, o que você tem que fazer é limpar ele e retirar a pelinha transparente que está dentro. Você retira essa pele, lava e deixa secar e guarda. Quando você tiver mais ou menos o dobro do que isso, você vai colocar em um forno uns 5 minutos. Eles vão ficar um pouco dourados, mas não podem se queimar. E depois você vai colocar no liquidificador, desculpe pessoal, liquidificador, para mim é um pouco difícil essa palavra. E então você vai criar a farinha de ovo que vai ficar mais ou menos assim. Da seguinte maneira, que eu vou mostrar para vocês. Vai ficar mais ou menos assim. Tem um pouco de luz aqui, um pouquinho difícil, mas mais ou menos assim vai ficar. E assim você tem a sua farinha de ovo sustentável, é vídeo agradável, é muito mais fácil de fazer, é muito mais barato. O único que você tem que fazer é guardar as cascas de ovo. E pronto. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena vídeo receita. Ao final do vídeo, está em marcha com as quantidades que deve comer seu cachorrinho. E fiquem atentos que o seguinte vídeo vai ser de uma outra receitinha. E também vamos falar mais por aí dos outros suplementos que são obrigatórios e necessários na alimentação natural. Beijos. O Tomás também manda lá um beijinhos. E nos vemos no seguinte vídeo. Tchau.